Música Eu vou me apresentar Oi pessoal Então, nessa palestra eu vou falar sobre o OpenRP Que, pra quem não sabe, o RP é escrito em Pyro E é uma das alternativas de RP em Pyro Eu trabalho na Proge Bom, quem sou eu? Eu sou programador do Python desde 2000 Sou membro da comunidade desde que eu lembro E desde que eu acho que existe Eu já trabalhei com Plony Já trabalhei com outras coisas de Python E agora estou trabalhando na Proge E, bom, vou falar quem é a Proge A Proge é uma empresa de gestão empresarial Uma empresa nova, assim, tem dois anos só Ela é parceira oficial da OpenRP da Bélgica Que é um software belga Eu vou falar aqui um pouco Tá? O RP é feito em parte Ele é um software belga Já tem grandes clientes A Danone, eu acho que é a maior cliente Tem a Singa também Que também é nosso cliente Tem vários outros clientes grandes Tem mais de 800 desenvolvedores no mundo todo Tem uma equipe grande na Índia Tem uns caras na Espanha A Camp to Camp Tem... No Brasil tem duas empresas Tem nós, a Proge E tem a Crédion Que foi quem começou a localização brasileira Eu acho importante dizer também Que a localização brasileira do Open está completa Assim, o sistema de impostos E toda essa burocracia brasileira está pronta E funcionando no Open Na Fiscal Eletrônica e tudo mais O que mais seria legal de falar do Open Seria legal ver Vocês usam ERPs nas empresas de vocês Vocês usam E vocês sofrem com o kit que vocês compraram Ah, o Oracle é ótimo Pois é, o Oracle tem o tal Business One Eles tem um RP Que não é muito bom Porque tem que fazer tudo em Oracle e Java Então é uma boa alternativa Para quem está precisando de um RP E para quem está querendo entrar Quando eu entrei na Proge Eu achei Bah, vai ser um dinheirinho Que vai resolver meu problema de grana Mas a empresa vai acabar Daqui a pouco Porque é um RP novo No mercado super saturado Que é o mercado de RP brasileiro Não, na verdade O mercado de RP brasileiro É super insaturado Porque a gente tem empresas grandes Que não vou dizer queimas Cobram muito caro E não entregam Volta e meia tem projetos Que começam com 100 mil E vão até 1 milhão E não terminam o software E sai Esse RP também cobra 2 milhões por software E às vezes também não entrega Então, na verdade É um mercado bom E tem os softwares pequenos De caixa Inclusive um dos meus chefes Era dono de um E eles são bons Mas são para coisas muito pequenas Por exemplo A maioria deles é em Delphi Roda no desktop O RP roda na web Ou desktop Pode escolher Mas a escalabilidade dele É muito maior O número de coisas Que ele tem prontas É absurdamente maior E como é que são feitas essas coisas O que eu queria falar aqui hoje É um pouco de como desenvolver Para o Open RP Eu queria Supus que a maioria de vocês São programadores Python E que estão interessados Em ver a coisa funcionando Então A ideia do Open Ele tem Eu acho que São uns 170 módulos Que a gente usa na Proge Mas existem mais Que não são Que são desenvolvidos E estão espalhados pelo mundo Porque como é open source Tem todo tipo de coisa Que vocês conseguem imaginar Outro dia eu descobri Que ele tinha Como é que é? Mandar SMS Quando alguma coisa acontece Na parte de produção Que eu nunca tinha ouvido falar Eu achei tão legal Tem MRP Tem essa parte de venda CRM Tudo isso tem Se vocês conseguirem imaginar Que vocês precisam De uma RP para Tem Então vamos direto Para como é que Se desenvolve o Open RP O desenvolvimento interno Do servidor O Open RP é um Grande framework De fazer software Mais ou menos como o ZOOP Só que bem mais simples Isso é bom e ruim O ZOOP tem umas coisas Que são bem arquiteturadas E são muito interessantes Que seriam interessantes Para a gente trazer Para o Eu acho que está tendo O seu nome é com o meu celular O celular está com o bolso Então Ele é desenvolvido Por módulos Esse framework Um módulo É nada mais Que uma pasta Que nem um módulo Python Só que ele tem O underscore O PRP O underscore O underscore Ele tem que ter o init Porque ele tem que ser Um módulo Python E a única aplicação De um módulo Do open RP É ter o underscore O PRP E ter o init No init Você precisa importar Todos os seus objetos Que você implementou Para a sua aplicação Isso vocês vão ver Quando eu mostrar um pouco de código Vamos lá ver Vou abrir o módulo Que eu fiz aqui Por exemplo Esse módulo É a localização brasileira Do módulo RH O init dele Hum Não está muito bom De ver Eu vou ver aqui Só um minuto Ah Aqui Qual é o skin Alguém lembra Já jogou uma boa Que seja com o branco O mano caiu Ah Era o que eu estava saindo Chega lá Cobalt Hum Cobalt Melhorou Melhorou É Melhorou Mas vamos ver Eu tenho quase certeza Que alguma dessas É por aí Aê Ficou bonito Agora dá pra ver Então Tem um Eu não entendo isso De projetos GNU GPL Que tem que ter Essa Esse Header absurdo No começo Mas Na verdade O init Só importa O módulo HR Que é onde Eu implemento tudo Vamos ver O openrp Que é onde O módulo é descrito O openrp É um arquivo Que tem só um dicionário Dentro Poderia ser um json Por exemplo E ele só tem a descrição Do que o módulo faz Então tem umas coisas De metadados No website Toda Bobagem Tem O que ele depende Então tu pode Descrever no teu módulo Tu depende de outros módulos Ele vai instalar Entre esses outros módulos Se tu ainda não tem eles instalados Tu não pode depender De uma versão específica Isso é um problema E uma vantagem Porque todos os módulos Tem que estar suportando A última versão Se não eles estão quebrados O init.xml São arquivos De xml Que são dados Ou views Que precisam ser carregados Quando o módulo é instalado Pela primeira vez E o update São módulos Que são carregados A cada vez que tu atualiza Um módulo Então a maioria das coisas Fica no update.xml Demos xml Onde tu põe dados de exemplo E tu pode botar dados de exemplo Com uma referência E aí se tu troca o dado de exemplo Ele vai trocar na base Quando fizer o update Se tu usar Pode botar Esse xml Mas pode ser csv Também Se usar csv Ele não tem esse controle Não tem esse controle de referência Cada vez que tu mudar os dados Ele vai adicionar mais dados Na tua tabela O arquivo de teste É uma coisa que eu vou falar depois Ele tem um sistema de teste dele Que é muito ruim E eu vou explicar por que depois Então não tem nada Tu disse que o módulo Pode ser instalado No sistema Porque tu pode desabilitar O módulo por aqui E tu diz se ele dá ativo Ou não Isso não é muito interessante É muito complexo Tá Como é que ele funciona? Ele tem um ARM Ele tem um mapeador de objetos Para uma base racional Uma base no Open Ela é Ele usa postgres Como base de dados Então ele mapeia Um para o outro Então deixa eu ver Cadê? Onde é que eu Ah Então Uma classe No Open Todas as classes do Open Herdam de ASV Na classe ASV E ele usa Em vez do sistema de herança padrão Do Python Ele usa esse underscore Inherit Para te dizer De quem tu herda E essa herança Funciona assim Se tu diz que tu herda De uma classe Como eu disse Hr.employee E não digo Que ela troca de nome Tem underscore name Que aqui não tem Se eu não digo um outro nome Ela adiciona o que eu fiz Naquela classe Então funciona mais ou menos Como um sistema de Open Classes Onde eu adiciono coisas Então essas colunas Que eu estou adicionando Vão ser adicionadas Na classe hr.employee Que já vem o Open O legal disso De ser com esse esquema De strings E tu dizer quem tu herda É que vários módulos Podem herdar Dessa mesma hr.employee E adicionar coisas No empregado Então E eu não preciso conhecer Todas elas Se eu não precisar chamar Nada de outro módulo Se chamar Eu ponho que eu herdo lá Tem a descrição de colunas Que é meio comum Para quem programa em Django Ou usa algum Rm Tu tem a descrição dos campos A única coisa mais diferente dele É Eu não sei se eu tenho algum aqui Não, tem um São os campos função Que eu não vou explicar Porque eu achava Que essa apresentação Era de uma hora E só de 30 minutos Então É meio complicado Eu escrevi Uns decorators Para Melhorar Esse esquema De callbacks Eu já vou explicar Como é que funciona Vamos ver mais alguma coisa Ah Tu pode adicionar Constraints Que são Constraints Tem o SQL Que são no banco E tem os constraints Que são no nível Do OpenRP Então tu pode pegar Erros Tanto que tu só consegue Descrever em Python Por exemplo Alguma semântica Que não tem no banco Alguma semântica De teus objetos Ou coisas que tu pode Descrever no banco Por exemplo Que CPF tem que ser único Tu pode descrever direto Em SQL E aí ele vai adicionar No postgres Como um constraint No postgres O que é legal Porque daí Mesmo que outras coisas Acessem a base Ou que acessem com a SQL Direto Não vão conseguir alterar A outra parte ruim Do sistema de objetos Do OpenRP É que tu Precisa criar um objeto Na instância da classe Que tu declarou Só na criação da classe É que ele faz toda a mágica De importar Ver quem tu erda Adiciona métodos Adiciona temas Bom Vamos ver O HR View O OpenRP tem um sistema De views Como ele tem tanto A interface web Quanto a interface Desktop A interface desktop É feita em GTK E a web É um web service Tá mudando No 6.1 Então eu não vou Descrever muito como ela é Só que eu posso dizer Que na nova Do 6.1 É HTML5 Usa bastante A script É bem legal E é só o que a gente Vai usar lá na Proge A gente vai desistir Da GTK Porque é menos base De código Pra dar problema Só existe um jeito De realmente diminuir Bugs no sistema Que é Diminuindo a quantidade De código Então a gente vai fazer isso Vai eliminar os clientes A não ser que algum Dos nossos clientes Peça Tem alguma coisa Mas é muito rápido Novo Então teoricamente Não é um problema Bom A descrição Então não é baseada Num widget Nos widgets Do GTK Ou da web Só a gente escreve Como é que é o campo E tu compartilha Em uma grid Então eu digo ali Ah Um grupo Tem duas colunas Ocupa duas colunas E ele tem duas colunas Dentro dele Vai conter tal coisa Por exemplo Eu posso dizer Que ele ocupa Oito colunas E tem tamanho seis Na verdade Dentro dele Tu descreve Quanto ele usa Externamente Da grid maior Que tá por fora dele E quanto ele dá De grid Para os elementos Que são postos Dentro O grupo E os fields Tu descreve Os seus fields Que tu vai usar Nessa descrição De fields Tu pode dar Só um nome E ele vai pegar Tudo da base Ou tu pode dar Também propriedades Para esse field Que só vai ter Nessa view Por exemplo Um campo Pode ser Read only Em algumas views Mas na view Principal Onde tu adiciona Dados Ele não é read only Então isso é Um tipo de coisa Que tu pode fazer Mas tem várias outras Por exemplo Tu pode computar Dados também Por exemplo Aqui no título De eleitor Quando o cara Digita o título De eleitor Vai me chamar Um change Que é um Um callback Eu tinha mostrado Ali o código Deixa eu mostrar Um callback Aqui tem Um change Título de eleitor Por exemplo Ele vai botar Uma barra No título É bem simples Esse callback Esse meu Decorator Que eu fiz Simplifica bastante As coisas Mas é isso Para cada um dos Títulos de eleitor Ah Esse é um grande detalhe Para quem algum dia quiser Virar desenvolvedor do open On change Todos esses callbacks Estão descritos ali Na view Só que essa view Não é executada Com um objeto só Ela é executada Com um objeto só Que tu está vendo Na hora Quando ele está sendo executado Na maioria das coisas Do cliente Mas enquanto a base Está fazendo o update Às vezes a view É chamada Com vários objetos Ao mesmo tempo Então o teu callback Tem que suportar Tanto receber um Como receber vários Eu vou mostrar aqui Format one Ele recebe Quase todas As funções No openrp Recebe em três campos CR O ID E IDs CR é O cursor No banco de dados No Postgres O ID É quem é o usuário Que está usando Essa view Vai ser um inteiro Que mapeia lá Na tabela de Resusers E IDs São quais Campos Isso está sendo Editado Quais Objetos Estão sendo editados No banco Ele não materializa Os objetos Que nem no jungle Ou qualquer coisa Assim que tu passa Direto ao objeto Já carregado Do banco de dados Ele passa Para ti Só os IDs Por que Ele passa Só os IDs Porque ele também Que vai te passar Outros valores E aí eu por exemplo Estou recebendo um valor Então eu recebo O valor daquele campo Então eu não preciso Materializar Todo Do banco Todos os dados Eu pego só O valor daquele campo Porque é o único Que eu preciso Para validar Então para validação Eu recebo Um campo só Faço os cábulos Que eu tenho que fazer E retorno Então se tu quiser Materializar Tu precisa executar Uma função Uma API dele Que eu vou mostrar Em algum lugar aqui Que tem já sendo usado Ah esse aqui não tem Qualquer um desses Vai ter um motor Não se preocupe Aqui Ele está fazendo Self pull get Product O que acontece Como tu descreve Tipo no plugin Tem get Portal tool Aqui no OpenMP Tu tem uma coisa Que é Tu diz para ele pegar Um objeto Que tu só sabe o nome Por que Tu só sabe o nome Porque esse objeto O product O om É uma tabela Que pode ter sido Adicionado Várias outras coisas Nela Então tu não sabe Que estado ela está agora Então tu perde Um tempo de execução Que tu precisa Dessa tabela No formato Que ela está agora Depois de pegar O objeto dela Eu dou Um browser Também É nesse caso Eu não precisei Eu devo estar usando Em algum outro lugar Ali Mas Ou na minha própria Ou no om Object Ou eu executo Browse Que na verdade Materializa o objeto Eu faço os IDs Que eu quero E ele me retorna Uma lista De objetos Materializados do banco Aí vão ser objetos Que tem atributos Que são os valores Da tabela no banco Essa é mais ou menos A A API do Open Tá Deixa eu ver Eu vou mostrar Um pouco mais Da localização Para mostrar Como as coisas São implementadas Ah É importante Tem traduções Também O Open Funciona com um sistema Bem interessante De tradução Ele é completo Então tem tradução Para várias Várias línguas Que nos importa A PTBR A tradução é boa Tem alguns detalhezinhos Mas a gente Já meio que corrigiu A maioria deles E a gente está Sempre corrigindo Geralmente Um update Do código Do OpenRP É 90% De traduções Porque Tem muita gente Mexendo E tem sempre Alguém Criando uma tradução Nova Então Tu vai ver Tem um underscore Em algum lugar Aqui Funciona exatamente Do mesmo jeito Do getText Tu importa Esse módulo Novo Agora Não tem É um account É um account Que tu quer que seja traduzida Tu executa como se fosse uma função Ele importa Mas ele não usa Que modo bom Então Quando tu precisa traduzir alguma coisa Funciona que nem o getText Tu executa uma função Põe a tua string em inglês E ele vai procurar Na base de tradução Por traduções O legal é que O Open Na interface web Tu pode modificar a tradução Se tu achar que Por exemplo A nossa tradução de estoque Era armazém Porque pra empresas muito grandes Ela geralmente tem armazéns Mas se tu tem um estoque pequeno Tu quer geralmente estoque Então tu mesmo pode customizar a tradução Também pode customizar a maioria das views Direto Na interface web Se tu entender como é que o XML funciona O Open tem uma documentação muito boa Eu falei aqui de uma view Posso mostrar algumas outras Ele tem um sistema muito interessante E bom De herdar views Onde tu pode dizer Essa view herda de uma outra account E ela substitui algumas coisas dela O padrão é substituir Por isso isso aqui não está explicado Mas essa seção notebook, page e field Ela está substituindo Tem um notebook Tem uma seção de notebook No account view, journal Então ele está trocando ela por Trocando não Adicionando, adicionar é o padrão Está adicionando na notebook Na page com uma string lvzmbr Para botar algumas coisas da tradução Isso a gente está mudando também no Open Hoje em dia várias coisas da tradução Estão em uma aba separada No Open E a gente está tirando isso Está adicionando Nas outras apas Que já existem no Open Isso vai ser interessante Para ficar um pouco mais simples Para os usuários normais Que não tem ideia do que quer dizer lvzmbr Vamos ver Eu acho que com isso, na real Com isso que eu falei Já dá para ter uma ideia boa De por onde começar A documentação do Open é bem completa Só que o problema que eu achei A primeira vez que eu fui desenvolver Para o Open É que é muito devagar A documentação começa explicando Uma coisinha E você precisa fazer um módulo inteiro E ela é muito longa Ela não tem um tutorialzinho Ela não te mostra Isso aqui é um campo Você precisa de uma view Você precisa adicionar Então basicamente é isso Você vai fazer as views Para os seus dados Que você está criando Você vai ter O .pn Que tem a descrição do teu objeto Que vai ser na base E você tem também Dados Você pode ter Tem um data aqui Não, esse aqui não tem Data Tu vai ter dados Que tu quer botar De template Para a tua base Então é basicamente Dados Que são Ou CSV XML Ou IAML Todos podem ter IAML Também Então É basicamente isso Views A definição No URL E O coisa Se você precisou alterar Alguma coisa do servidor Para ter uma ideia Até hoje A gente nunca teve que alterar Corrigir nenhum bug No servidor Então O Open é bastante estável A gente já teve que corrigir Alguns problemas Em alguns módulos Mas Principalmente na localização Bastante coisa Mas O OpenRP é bastante estável Eu até hoje nunca tive Eu já li quase todo o código Do OpenRP Por um outro detalhe Que eu vou falar agora Mas Nem vale a pena Entrar muito No código do OpenRP Se alguém Ficar interessado Eu quero fazer uma coisa nova Genial Para o OpenRP Não sei como Fala comigo Eu tenho uma boa ideia De como é que Ionar Nova funciona Mas Não é tão interessante Tá A gente viu o OpenRP Views e tudo mais Qual o grande problema Do Open Que tinha antes De a gente começar A trabalhar com eles O framework O padrão de teste No OpenRP É muito ruim Ele tem três problemas Não Dois problemas principais Três Os testes são XML Isso é um problema Gravíssimo Para mim É como É uma dor Tu escreve o teste Em XML Em testes de Python Tem uma linguagem linda Que tu usa Para desenvolver Todo o OpenRP O OpenRP Todo é feito em Python E é lindo Quando tu precisa resolver Alguma coisa Tu entra dentro do PDB Tá tudo lá E o teste Tá no XML Louco Que tu precisa escrever Obrigado Segundo problema dele Um teste Que é meio Que são codependentes Ele não tem suporte A transação Ele executa Todos os testes Que tu quer E depois disso Remove Toda a transação Então dá um rollback Total de tudo Que tu fez Que é interessante Mas ele não faz A cada teste Então acontece De um teste Depender de outro O que é Algo inaceitável Em TDD E inaceitável É um teste Porque tu precisa ler Todos os testes Do software Para conseguir entender Como é que ele funciona Sério XML Sério E tem No meio do XML Tem uma parte Que se chama Eval E aí tu Enfia um pouco De código Python No meio do XML Sério Tá Eu desenvolvi Um plugin Para o PyTest Que para mim É o melhor framework De teste Para quem nunca usou Não tem muito O que ensinar O código é Simplíssimo Eu acho que eu tenho Os testes aqui Bem pequenos Vamos ver aqui Eu removi os testes Não acredito É, não Removi os testes Dessa máquina Eu sou um gênero Mas Os testes São Só a sete Bom Olhem a documentação Do PyTest É muito interessante É melhor do que o UnityTest É mais simples E é Python puro A minha framework Python RP É um código Bem pequeno Tá no GitHub E ele faz o que Ele emenda umas coisas No OpenRP Para levantar o OpenRP E rodar cada um Dos seus UnityTest Numa transação Que nem é o Django Agora é assim Roda um teste Numa transação Dá rollback Naquela transação Roda outro teste Dá rollback Isso faz com que Rodar teste Passa a ser Uma atividade Que leva tempo E um depende do outro Ou leva tempo Se tu precisa levantar Uma base inteira Cada vez Tipo O clone Leva dois minutos Para começar A rodar o primeiro teste Mas Ou levar muito tempo Para montar Uma base Básica Para tu rodar os tests Ou Te levar a loucura Para um teste Depender do outro Nesse caso A tua base de testes Tu fez Está lá no Postgres Eu conecto nela Roda cada um dos testes Do rollback Basicamente é isso Que ele faz E impressionantemente Ele faz em bem poucas linhas Então eu acho Que ele não tem nenhum bug Certo que ele tem nenhum bug Então ele tem esse suporte A transação E a gente está começando A escrever A gente está escrevendo já A gente tem um módulo De conexão com o e-sale Ah, o Open tem conexão Com vários e-commerce Então ele tem conexão Com o Joomla E o Magento E mais alguns outros Que eu não sei O que eu tive que usar Mas o Magento O e-sale Joomla Que é o do Joomla A gente teve que Corrigir um monte de coisa E a gente escreveu Bastante testes Para ele Que ele não tinha Tinha zero testes Então O Python O ORP É muito legal Ahm Eu sempre google Pelas coisas Então eu ia dizer De visitar Proj Launchpad E a gente tem O nosso compositório Lá Lá tem Install.rst É uma documentação Que eu estou fazendo Ela está bem crua Mas ela tem todos os passos Para instalar Usando o virtualenv Equirement.cxt Os outros Todos os outros Tutoriais do OpenRP Usam pacotes na máquina E uma confusão E uma complicação Que não precisa O nosso Está bem mais simples E agora Eu tive que refazer Ele umas três vezes Numa máquina Que deu defeito Uma máquina desktop Que estava dando defeito Então Eu simplifiquei Um monte E agora Vou botar a versão nova lá Está tudo no nosso Repositório No nosso repositório A gente faz tracking Da localização brasileira Mas com parcimônia A gente não pega Todas as coisas Que estão sendo desenvolvidas Porque Tem alguns problemas De documentação Hoje em dia De que alterações Estão acontecendo Então a gente controla Bastante Para só botar Coisas que Estão dando problema Ou que algum cliente Pediu E que já foi feita Ou a gente está fazendo A grande vantagem Do nosso repositório Hoje Para o repositório Quadrando a localização É que a gente Começou a escrever test E a gente quer Que tudo que seja novo Que seja feito Pelo menos pela gente Tenha que ter test Então A última vez Que eu testei o OpenRP É importante falar Ele não funcionava No Python 2.7 Não tem que ser 2.6 Sou do menor Pergunta Alguma pergunta rápida Ah Várias Alguma dúvida A regressa Parece que quando Você vem falar Que você não Demonstraiu a implementação É Não deu tempo Eu achei que era uma hora Eu estou tentando Implantar Faz uns 5 dias já E estou com muita dúvida Assim Na ordem de instalação De módulos Que as vezes Eu consumo os creches Do sistema Eu sempre Eu estou pegando A base oficial Mas eu vou tentar Dar uma olhada Nesse material Relacionar isso É Não É O OpenRP tem um problema De ordem de instalação De módulos Na verdade Não é um problema De ordem de instalação De módulos É Que É Tá No install rest Tá Tá lá Se não tiver bom Manda pra mim Eu sou Arroba Santa Gada No Twitter Ou entra na página Da Proge Deve ter meu e-mail lá Ou manda o e-mail Pra suporte Arroba Proge E diz Ah O Leonardo falou Que eu podia mandar o e-mail Perguntando isso Porque eu tenho que corrigir No install rest Porque a gente quer Qual o grande negócio Que eu estou dando Essa fase Por que eu estou ensinando Vocês a fazer um negócio Que a gente ganha Milhares de reais Com A ideia é que Tem ainda muito poucos Desenvolvedores no Brasil Não tem uma massa crítica Mais ou menos como o Python Era vários anos atrás E a gente quer Que tenha essa massa crítica Então a gente quer Que desenvolvedores Gente boa Principalmente gente Que escreve teste Pelo amor de Deus Comece a usar o OpenRP Pra que a ferramenta Seja melhor E seja melhor Pra desenvolver A ferramenta é muito boa Só que Como ela não tem muitos testes Tem vários testes Dos caras da Indy E tudo mais Ela não Não é tão divertida De desenvolver Quanto poderia ser Poder ser bem melhor Eu vou fazer uma apresentação Do Triton Eu tenho algumas dúvidas Assim Ele foi um fork Do ERP Versão 4.1 4.2 Alguma coisa assim E a questão de De poder O que você pode fazer O que você não pode fazer Em relação a O PRB Isso Ou o PRB Assim Em questão de Esqueci a palavra Coisas legais E ilegais E ilegais Como você pode fazer A maior diferença Entre os dois É que O fork tem Umas limpezas De código O problema É que eles estão Indo por um caminho Que eu também Não acho que seja certo A gente já considerou Usar o Triton Também lá na empresa Só que ele limpa Várias coisas Só que ele troca Uma complexidade Por outras Então eu não acho Que tenha uma Grande vantagem Eu quero ver a tua apresentação Para ter certeza Mas Não parece ser Uma grande vantagem A grande vantagem Do OPRP É ter o OPRP SA Que está atrás da gente E eles são Tipo A gente tem contato Com os caras Liga para eles E tudo mais E é um suporte De uma empresa De verdade E isso é importante Para vender o OPRP E Ele tem muito mais Módulos Do que o Triton Ah tem Triton 50 módulos 50 módulos O OPRP tem 170 Desses que a gente Sabe Que funciona Nem tem gente usando Tem muito mais módulos Que a gente Não toca Porque a gente Não tem certeza Se é bom ou não Então tem mais coisa Que deve ser boa Talvez seja Se algum cliente Tiver alguma necessidade A gente vai olhar Para esses caras Então É muito mais módulos Só que assim Agora está tendo Uma discussão Lá no Framework Experts Lá na lista Do OPRP Do Framework Sobre mudar A API do Open Eu fiz ali Os meus decorators Eu comecei a escrever Umas coisas E eu Estou Considerando Seriamente Não fazer um fork Do OPRP Porque eu acho Isso loucura Porque aí tu acaba Com o problema De ter 50 módulos Em vez de 170 Não consegue manter todos O repositório do Open Tem 400 MB Não consegue suportar 400 MB De código sozinho Mas fazer uma API melhor Que tu possa usar Dentro do teu módulo E que tu possa Decorar Outros módulos Para tu chamar eles Com essa API nova E não vai ter Um overhead De execução Muito grande Na verdade Vai ser bem pequeno O overhead De execução Então Isso vai ser legal Porque daí vai Melhorar o Open Dentro do Open Sem ser mudando O sistema de testes Também Eu não forquei O Open Eu não modifico Nenhuma linha de código Tu baixa o Open Lá Eu faço um monte De mocking patch Dentro do Open Para funcionar O esquema de teste Mas eu não modifico Uma linha de código Agora saiu Eu fiz para o 602 Passou para o 603 E continuou funcionando Eu até fiquei impressionado Continuou funcionando Mas é isso A ideia era essa Era continuar funcionando A gente sabe Que não é bem assim Com o software Mas é legal Quando acontece Então essa é a vantagem Mais módulos Muito mais desenvolvedores Isso Tem uma possibilidade De melhoria Dentro do próprio OpenRP Eu vejo Essa luz No fim do túnel Só mais uma dúvida Em relação Web Web é só Zope Plone Assim Para importar O módulo O servidor Pensando no OpenRP A parte do servidor Você importa ele Como módulo Como é para você Trabalhar Com outros Client side Para O Open Tipo Como ele conecta Com a Genv Com o Excel Por exemplo Com 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 Comércios externos É baseado Em XML E RPC Geralmente A conexão Com outros Web Sector Tem SOAP Também A gente está Embodando a nota Fiscal eletrônica Para enviar direto Enquanto ela usa Aquele serviço da receita Lá Um Applet Um Salter em Java Para mandar A gente está A gente está fazendo Para mandar direto E aí vai usar SOAP Porque A receita É SOAP Então tu pode usar Qualquer coisa Do Python Para chamar Qualquer Outra coisa O módulo Do Web Do OpenRP Chama o OpenRP Usando um protocolo Dele Chamado NetRPC Que é meio Parecido com Os RPC Para quem trabalha Com os outros E o que é restrito Que eles falam No cliente Que Tem uma certa restrição Da parte cliente Não tem translação Nos clientes Os clientes O jeito Quando tu acessa O servidor do Open Tu usa Ou XMLRPC Ou NetRPC Tu não tem controle Da translação Do lado do cliente Por isso Já existia Uma ferramenta Que É complexa É um jeito De chamar O OpenRP Do Ruby Usando a interface XMLRPC E aí Com isso Usar o Cucumber Para desenvolver Testes E o RSPAC Essas coisas De Ruby Para desenvolver Testes Para o Open Eu achei loucura Porque eu não quero Escrever meus testes Em Ruby Sabe Não parece certo E Ele não tem controle De translação Também Porque Para uma view Para um cliente De ETK Que está ali Acessando os dados Não tem o controle De translação Não tem problema Porque se tu precisa Do controle de translação Tu chama um método No servidor Que faz Lógica De negócio Que precisa De translação Mas Para o teste Tu precisa testar tudo Então Tu não pode Para tudo Que tu quer testar E desenvolver Uma Implementação No servidor E chamar ela Para ela fazer Controle de translação Então Esse é O negócio O protocolo do Open Não tem Translação Para os clientes Mas não é Um problema Para usar Não dá erro Não grava Coisa Não é tipo Coisas Que não tem Translação Ele não tem Translação Na comunicação Entre o cliente E o servidor Mais uma E depois A gente tem O horário de almoço Só para avisar E as duas horas Pediram para todo mundo Aqui na sala Do keynote Que tem o keynote Mas tem alguma coisa Ante o JS E quem conhece o JS Sabe que não vai querer perder Ou qualquer que seja A coisa que o JS Vai apresentar Vai ser divertido Só para falar Mais uma coisa Antes de terminar Eu estou organizando Você vê a camiseta vermelha Para organizar As lighting talks Então se alguém quiser Fazer uma lighting talk Tem que falar comigo E eu vejo Se eu deixo ou não Não é nada Brincando Vai de todas as salas Vai ser em uma sala só Vai ser na sala aqui do lado Para lá E vai ter A palestra acontecendo ao mesmo tempo Vai ter uma lighting talk Por dia Eu não sei como é que o Eric Ele falou que vai avisar Todo mundo de tarde Mas a minha ideia Sempre é Quando organizo a lighting talk É a partir Você só pode se matricular Para falar No mesmo dia Que você se matricula Por exemplo Hoje você só pode pedir Para falar hoje De noite Então Assim para ficar mais espontâneo Para quem não sabe Porque a lighting talk São palestras de 5 minutos Está aberta as inscrições Se alguém quiser falar 5 minutos sobre qualquer coisa Inclusive o Ruby Inclusive o XML Então Eu tenho que resolver um negócio no último dia Porque no último dia Era o primeiro horário Que todos No dia lighting talk É Pois é Mas tem que ver Como é que vai resolver isso aí Provavelmente o que a gente vai fazer Vai ser uma lighting talk maior E aí A inscrição vai ser no dia anterior Porque aí Porque aí é bom Já teve dois dias Todo mundo já conversou A ideia do lighting talk É assuntos que Pareceram interessante No corredor Trazer eles Para as outras pessoas Então Vem E faz o play Eu vou repetir uma pergunta Que eu quero responder Na aula anterior Que é A respeito Eu sou um teste Que tem integração Com o OVIP Do ponto de vista De eu poder Ter um estado Que pode ser determinado Tipo Por exemplo Hoje a gente Na empresa do trabalho A gente usa o OVIP Que é Você sabe Que é o estado Conselho de órgão Você enfiou um gato lá dentro Que você nunca mais tinha O senhor já testará Não é mais assim Sim Com certeza É O que a gente vai fazendo Na Proge Quando dá algum problema A gente faz um banco O dump do banco Carrega no cliente E como o nosso negócio Se executa com transação A gente pode testar Os dados Como Tu pode fazer Log de transação No Postgres Tu pode desfazer transações Tu pode voltar No ponto Do tempo que tu quiser Que deu defeito E aí Executar os testes Em cima desse ponto Então Para o cliente Testar Você recomenda Fazer o dando Da mesma forma Que você faz Para o modo Eu 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 faria com a API Do Open Hoje Eu faria É meio mais Trabalhosinho Mas é Bem mais fácil De reproduzir Fazendo com A Python O app Ali PyTest O app Fazer Os testes Unitários Com o PyTest Usando a API Do Open Do servidor do Open E aí Executar E fazer Dar erro E aí Tem uma API Para mocar Também Tem uma API Para mocar Também Não Dá Não Não só dá Como o PyTest O RP Precisa mocar Um monte de coisa Porque ele precisa Modificar e patchar Umas coisas loucas Fazer uns monke Patch E trocar umas coisas Por moque Fazer um monte de coisa Porque senão o Open Não levanta Sozinho E A gente usa Nos nossos testes Por exemplo A gente tem que comunicar Com o eSale Com o eSale Do cliente Porque senão Eu vou começar A botar produtos Na loja virtual Do cara Que Sendo produto de teste Um milhão de reais Produtos de zero reais E aí Ele não vai gostar Se alguém comprar Bacana Obrigado Depois eu vou te fazer Mais perguntas Sim Falem comigo Depois